Estamos de volta com a terceira e última parte deste tutorial sobre mixagem e masterização de uma faixa completa com voz E agora vamos então a nossa faixa Master Então já abri aqui o Maximus Deixei ele em Default E aqui está ele Então vamos lá Primeira coisa que nós vamos fazer é separar as frequências graves, médias e altas Como nós fazemos isso? Isolamos Botamos para tocar na parte mais alta em que haja mais instrumentos ao mesmo tempo e damos o play Lembrando que as faixas, que a frequência baixa corresponde a Os kicks, que são os tu-tu-tu e os instrumentos graves Mais ou menos aqui eu acho que está bom Nós vamos para os agudos, que são só os pratos Mais ou menos aqui E o que sobra fica aqui nos mid Certo Agora nós vamos para o monitoramento E vamos ver qual é o pico dessas faixas, dessa frequência grave Então o pico está em mais ou menos Olha aqui 11, 12 decibéis E a parte mais baixa está em Menos 27, menos 26 Então nós vamos ver aqui Localizar o menos 23, 26 nessa linha E clicar com o botão direito Depois nós vamos fazer o que? Comprimir Com cuidado Para o som não ficar Muito comprimido Porque aí ele fica feio e dá ruim Não é isso que a gente quer Estou segurando a tecla alt Para ele ir mais sutilmente Acho que aqui está bom Nos mids Nós vamos clicar mais ou menos no pico Menos 26 E dar uma abaixadinha na curva Já é o suficiente Menos 13 Ou menos Menos 15 Botão direito Comprimir Agora vamos ver no master Se ficou muito comprimido Para você comparar Basta vir aqui Desativar e ativar Para sentir a diferença Então aqui é Sem compressão Com compressão Com compressão Vamos dar uma leve comprimidinha Aqui no master Acho que dá para comprimir Um pouco mais Vamos tirar o solo Vamos tirar as frequências ultra graves Ali em 40 hertz E agora vamos ver O começo Ok Acho que está bom Aqui no final Nós vamos eliminar Isso aqui Esse excesso Uma dica Sempre no final Das suas músicas Deixe 4 segundos De sobra Antes Ou melhor Assim que acabar De soar O último reverb Do último instrumento Deixe 4 segundos De sobra Porque esse é o intervalo Que você vai ter Entre o final de uma música E começo de outra Senão vai ficar tudo emendado E não é bom Acabou em 31 Então Deixe aí um espaço Até o 35 Ok Agora acho que podemos Maximizar o volume Lembrando que Nosso objetivo É fazer essa música Chegar a Zero decibéis Vamos pegar a parte mais alta E ver onde está o pico Estamos em Menos oito Mais ou menos Então Com a masterização A gente quer chegar Até aqui Sem que o som Perca a qualidade Sem que ele se distorça Portanto Nós vamos colocar Um telhado De menos 0.1 Decibel Porque a partir De 0 decibel Já é Distorção Então nós não queremos Isso Esse som A partir de Menos 0.1 Vai ser cortado E aqui nós vamos Deixar uma saturação De menos Saturação de modo A Em 10 ou 11% Vamos diminuir O pré-ganho Em 3 decibéis Não sei se isso tem Algum fundamento Mas Eu tenho o costume De fazer E vamos aumentar O pós-ganho Em 14 Eu vou deixar em 14 Porque eu não quero Que a música fique Ultra alta Prepare seus ouvidos Porque Agora ela vai ficar Bem alta Deixa eu colocar Do refrão pra frente E é assim que você faz A sua música ficar altíssima Como as músicas Profissionais Gravadas Em estúdio Com gravadoras De grande porte Ficam Então é basicamente isso Fizemos as três etapas Da música Os três processos De atribuição De sons Por instrumentos Virtuais Mixagem E masterização Vou agora exportar Esse arquivo E deixá-lo tocando No final Deste vídeo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham aprendido Alguma coisa Se vocês tiverem alguma dúvida Podem deixar aqui No comentário Que em breve Eu respondo Ou dependendo do que for Faço um vídeo a respeito Muito obrigado Pela audiência E Nos vemos em breve Pela audiência Pela audiência I got that summertime Summertime Sadness Summertime Summertime Sadness I got that summertime Summertime Sadness Oh Oh Não, não, não